Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Nas vibrações das 22 horas de hoje, nós vamos refletir sobre o capítulo 27, item 7 e 8, eficácia da prece. Quando nós nos dirigimos com confiança a Deus, utilizando a prece como conexão para com Deus, Ele nos considera a confiança, a coragem, a paciência e a resignação. Ou seja, Ele nos concederá os meios de sair da dificuldade, com a ajuda de ideias e sugestões propostas pelos bons espíritos, deixando para nós a máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não adianta tudo esperar do céu sem fazer uso das próprias faculdades. Quando nós encontramos dificuldades, devemos rogar a Deus para que também possamos ter intuições e pensamentos para encontrar saídas para o problema. E se você encontrar a saída, exclame a Deus, Obrigada, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito, Eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, se não no regresso. Nesse instante, vamos nos unir e vibrar muito amor. Vibramos por todo o planeta Terra, pela paz, pela cooperação entre os povos. Vibramos todos por aqueles que sofrem as consequências das tragédias naturais e humanas. Que a compreensão reine por todos os povos. Que saibamos conviver com respeito e gratidão. Vibramos por todos os enfermos, por todos os lares, asilos, creches, escolas, orfanatos e leitos de dor. Por todos os amigos e aqueles que se dizem inimigos. E assim, já agradecidos, dizemos, Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os mares. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. Boa noite.